Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leia Durval e você está aqui no canal Um Cadinho de Casa Coisa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Convido você que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, não esquece de ativar o sininho de notificação, assim você fica por dentro de todas as novidades quando a gente postar um vídeo novo, tá? Deixa aquele like para ajudar a gente aqui no canal, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e se você deixar um comentário, eu vou lá e deixo um coraçãozinho para você. Hoje, domingo à noite, eu vim aqui trazer uma dica para vocês, tá? Hoje não é nem uma receita, é uma dica. A gente sabe que o bife de fígado, ele é rico em ferro, né? Em vitaminas, mas é rejeitado pela maioria das crianças pelo fato de ter aquele gosto forte. A dica de hoje é como tirar aquele gosto forte do bife de fígado, deixar ele macio, suculento e as suas crianças vão amar. Meus amores, eu já estou aqui com o meu bife de fígado limpo, olha, e eu cortei ele assim em tirinhas, olha, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Cortei ele assim, ó, em tirinhas finas, que eu acho que assim fica mais fácil para fritar, né? Ó, cortei ele em tirinhas, tá? finas. Tá limpo já, tirei aquela pelezinha. E é bem simples agora, aqui eu tenho um copo de leite, um copo desses de 250 ml de leite e a gente vai acrescentar esse leite aqui. Você vai deixar dentro da sua geladeira por cerca de 15 minutos, tá? É só esse aqui o segredinho para deixar o nosso bife de fígado sem aquele gosto forte, tá? Ele vai ficar bem suculento, macio, vocês vão ver a diferença que fica. Hoje eu faço aqui em casa e as minhas crianças nem sabem que é bife de fígado, tá? Eles acham que é bife acebolado, porque não fica aquele gosto forte que as crianças e alguns adultos também rejeitam, né? O paladar rejeita pelo fato de ser um gosto forte, né? Então, o leite ele vai deixar o bife de fígado bem mais macio e vai tirar aquele gosto forte também. Então, a gente vai deixar ele na geladeira e depois eu vou mostrar para vocês como eu preparo ele aqui em casa, tá bom? Meus amores, depois de 20 minutinhos, ó, na minha geladeira eu já lavei, tá? Bem lavado para tirar todo o excesso de leite, já escorri e já estou aqui com a minha panela no fogo, tá? Então, como é que eu faço? Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Coloco o óleo, alho triturado que eu tenho aqui, vocês podem fazer do jeitinho que vocês fazem aí, acostumado a fazer aí na casa de vocês, tá? Eu prefiro temperar assim na panela que eu acho que fica mais gostosinho. Mas, como eu sempre falo, tempero opcional você usa o que você está acostumado a usar aí na sua casa, né? Vou deixar aqui o nosso alho dar uma douradinha. Gente, essa receita fica tão gostosa. Enquanto eu esperava o meu bife de fígado lá na geladeira por 20 minutos, eu já cozinhei uma batata para fazer um purê, já coloquei um arrozinho também para fazer e a janta de hoje vai ser essa, tá? Bife de fígado, purê de batata e um arrozinho branco. Vai ser essa a janta de hoje aqui em casa. Então, olha só. Meu alho já deu aquela douradinha bacana. Eu vou acrescentar aqui o meu bife de fígado. Uma dica para vocês, tá? Nunca coloquem sal na sua carne antes de você dar uma selada nela. Porque se você colocar sal antes de selar, provavelmente ela vai friar bastante água. Então, uma dica bacana é essa, tá? Espera dar aquela seladinha e depois que a carne selar, aí você vem e coloca os temperinhos que você está acostumado a usar aí na sua casa. A minha carne já selou. Meus amores, eu quero pedir perdão para vocês pela iluminação que não está muito legal aí. Está meio escuro porque eu estou gravando à noite. Eu ia fazer essa janta aqui em casa e eu me lembrei que eu nunca tinha dado essa dica aqui para vocês. Então, por isso que eu resolvi gravar agora à noite, tá? Vem com uma pimenta do reino. Sal. É os temperinhos que eu sempre uso, mas como eu falei para vocês, tá? Você pode usar o tempero que você está acostumado aí na sua casa. Tem gente que gosta de usar páprica, né? Perfumada, páprica doce, picante. Eu, mais o sal e a pimenta mesmo, os temperinhos que eu uso. Depois que o nosso bife de fígado dá uma fritada, a gente vem com a cebola. Então, eu vou esperar ele fritar aqui. Depois eu venho dar o acabamento na nossa carne juntamente com vocês. Meus amores, olha só. Meu bife de fígado já fritou, tá? Abaixei o fogo aqui, vou aumentar. Já estou com o meu purêzinho de batata aqui pronto, tá? Tenho aqui uma cebola média, tá? Cortada em rodelas. Não cortei muito fina, não, tá? E aí, a gente vai acrescentar um pouquinho de água para a nossa cebola dar aquela murchadinha, dar uma fritadinha, né? Gente, essa receita fica uma delícia. Minhas crianças amam essa receitinha aqui. De bifinho. Eles acham que é bife, né? Nem sonham que é bife de fígado. Agora vão descobrir, porque vão assistir os vídeos da mamãe, né? Outra dica para vocês na cebola, meus amores. Quando vocês forem usar uma cebola, use sempre uma cebola média ou pequena, que você vai usar toda a cebola. Porque a cebola, ela retém muita bactéria, né? Então, não é legal você guardar a cebola na geladeira. Então, procure usar toda ela, para que você não tenha que ficar guardando, tá? Porque não é bom. Dá uma pesquisadinha aí sobre o acento, vocês vão ver que não é legal guardar a cebola na geladeira. Então, meus amores. Essa foi a dica que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu subir vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Espero que vocês façam aí na sua casa. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo, um cheiro e até a próxima!